A esperança de vencer a primeira partida do campeonato Capixaba que começou no dia 28 de janeiro não foi possível para o Linhares. A estratégia montada pelo Coruja Azul foi por água abaixo. O aniversário foi feliz em um lance, fez o gol, acabou sendo feliz naquele lance e a partir daí o jogo tomou outro rumo. Foi desmontada a estratégia, foi montada outra, enfim tudo isso atrapalhou para que a gente não conseguisse ganhar o jogo. Mesmo depois da derrota não esperada de 1 a 0 para o Rio Branco logo na estreia do Capixabão o elenco mostra-se confiante. Mas a cabeça dos jogadores está tranquila, sabe da qualidade do jogo que foi feito na vitória com a equipe muito qualificada que é o Rio Branco e a gente só nos resta treinar, treinar mais porque dia 13 aí logo assim, logo após o carnaval a gente tem uma batalha muito forte com o time do esporte. Foi um jogo bem complicado, mas jogamos, estávamos bem no jogo, tomamos um gol por um descuido mas a nossa cabeça está bem, está tranquila. Os jogadores treinam pesado todos os dias aqui no centro de treinamento do Linhares Futebol Clube e para refrescar a mente do elenco, o técnico Robertinho Calmon resolveu liberar todo o time no próximo final de semana de carnaval, mas já na segunda-feira todo o time estará em campo novamente. Treino forte, intensivo, exigindo o máximo dos jogadores, quem treina bem também joga bem. O técnico Robertinho Calmon pretende fazer algumas mudanças no time para a próxima partida. A esperança é de que alguns jogadores recém-contratados entrem em campo. Eu acho que está sendo positivo, vai haver briga de posições, mas na semana que vem certamente a gente vai definir a equipe, ainda é muito cedo, vamos trabalhar direitinho e ver como essa rapaziada se comporta. Os jogadores almejam a vitória. Independente de qualquer coisa, a gente tem que dia 13 somar três pontos se a gente quiser almejar alguma coisa dentro da competição.